Oi gente, tudo bom? Hoje vamos passear, vamos na Lowe's, isso mesmo, vamos na Lowe's Vocês pediram pra gente ir na Home Depot, né? Mas a gente vai na Lowe's, que é a mesma coisa É que é mais perto aqui da minha casa, então a gente vai lá, que o Rodrigo precisa comprar uma pecinha Pra arrumar lá o chuveiro, então daí a gente vai e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então se você quiser saber como é que é essa tal de Home Depot, essa tal de Lowe's, fica aí, que eu já volto Aqui gente, Lowe's, vamos lá, vamos lá Amor, o que que você veio pegar aqui hoje? Isso aqui é tipo loja de brinquedo pra homem grande Mas a gente tá precisando do quê? Que tá vazando lá o banheiro, então? Tá vando tudo Nossa, você tá precisando da casa nova, então Vamos mudar pra Orlando? É a ideia Tá, então o que você tá querendo? Tudo, isso aqui é tudo Isso aqui é maravilha, R$ 9,98. R$ 19,98. Eu estava respondendo na frente. E o que é isso aí no caso? Isso aqui eu não estou conseguindo ler direito porque eu estou com a vista embaçada. Ele quer, mas ele não sabe nem para que serve, enfim. Eu estou com a vista embaçada aqui. Ah, tá bom. Então vamos entrar aqui. Eu queria passar aqui. Hã? Vamos aqui. Aqui são as luminárias, eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, olha as luminárias. Aqui é a parte só de luminárias, então é tipo... Acho que tem no Brasil aqueles C&C, casa e construção, né? Olha lá. É. Aqui é só coisa de luminárias, essas coisas. Olha aqui, ó. Os lustres. Gente, então aí tem esses lustres aqui e tal. Olha, esse daqui também é super bonito, esse lustre que tem aqui. Gente, essa loja, ela é muito, muito grande. Então assim, eu não tenho como mostrar exatamente todas as sessões para vocês. Mas eu vou mostrando aos poucos, tá? Aqui são as coisas de banheiro. Só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos de preço. Um negócio desse aqui para por na pia custa R$ 99,00. Esse daqui também R$ 99,00. Aí esse conjunto aqui, eles vendem separado cada coisa, tá? Então R$ 16,98 acho que é esse daqui. E essa, é, tem aqui ó, todas as fotinhos do que é cada coisa o preço. Esse daqui, esse daqui que eu mostrei para vocês no caso é R$ 20,00, então. E aí tem os preços separados de cada coisa. Esse é para pôr lá em cima do banheiro R$ 69,00. Esse aqui é um conjunto de, é um chuveiro completo, chuveiro, né? E o negócio da pia R$ 179,00, por exemplo. Aí tem todas as banheiras aqui, olha. Aqui ó. Ah não, esse daqui é o quê? Ah, isso é para forrar o banheiro. Não sei se dá para vocês verem ali, ó. Você forra o banheiro assim, ó. Que luxo, gente. Isso é muito luxo, isso. Aqui ó, vamos ver esse daqui. Olha esse daqui. Ai, que lindo. Olha. Achei lindo. R$ 500,00 a porta. Amor, R$ 500,00 é só a porta. Tá? É só a porta. Quebrou, minha filha. Chora. A base do chuveiro R$ 215,00. O Fosser, que eu acho que é aquele negócio ali, eu não sei exatamente. R$ 139,00. Tá em promoção, R$ 68,00. Eu não sei que catos que é isso, mas de feira. R$ 9,98. Eu acho que são os tiles. Ah, é essa pedrinha ali, ó. Tá? Então assim, R$ 500,00 é só a porta, amor. Hã? Então vamos ver mais coisas. Aqui ó, tem mais opções de tipos de negócios que você pode pôr no banheiro, né? E montar do jeito que você quiser, com a cor que você quiser. E aqui ó, as cores também da pia. Deixa eu ver mais um outro diferente. Esse daqui ó, por exemplo, pra pôr na pia. R$ 114,00. Essa marca Delta é super boa. Essa marca é Feister. É assim que fala? R$ 94,00. O que mais que tem? Tem assim variados desse jeito. Tem assim também. Ó, e olha essa. Essa cuba transparente. Ai, eu adoro essa. Assim, acho super bonito esse, gente. R$ 272,00. Olha. Esses são pra pia da cozinha, né? Essas são pra cozinha? Rodrigo. Tudo bem, tudo bem. Tô nervoso. Né? Aqui tem essas mais simples, ó. 10 dólares. Aqui são os mais simples. Esse é 10 dólares. Aí tem 12 dólares. Tem uns de madeira 6 dólares. É o que esse aí? Tem uma banha aí. Mas tipo assim, até agora eu não descobri o que a gente vai fazer aqui, tá? Porque eu pergunto pra ele. O que você precisa? Precisa de tudo. Então eu não sei o que a gente vai fazer aqui. Mas vamos continuando, né, gente? Vamos lá. Já tem uma coisa aqui dentro do carrinho. Isso aqui, ó. Pra que serve? Faça mime. Aqui também tem outro tipo de chuveiro. Tem um modelo aqui dentro. Como é que é? Ó, uma porta dessa custa 500 dólares. Que eu fui olhar lá no outro. Pelo amor de Deus. Nossa. Ou estátua. Dá pra sair. Olha só essas cubas de pia. Ai, eu acho tão bonitas. 209, é? Tem umas outras aqui, ó. Preta. 229. Tá em promoção com a etiqueta amarela. Ou tem assim, ó. Gente, uma coisa curiosa pra falar pra vocês é que aqui nos Estados Unidos as casas, elas não vêm com tanque na área de serviço. Como no Brasil. Mas se você quiser, você pode comprar aqui, ó. Esse tipo, esse tanquinho. Deixa eu ir aqui mais. Tá vendo, ó. Esse tanquinho, ele custa 129. Assim. Eu acredito que ele já venha com esse negócio aqui da pia. Também. Esse custa 129. Esse é 99. Esse daqui mais simplesinho. Tá vendo, ó. É bem levezinho. Pra você colocar aqui, ó. 99 mesmo. Vem assim na caixa. Normalmente aqui é assim. Você compra e você mesmo instala. Entendeu? Eles têm esse serviço, mas... Normalmente é você leva e você cai. Essa parte que eu tô é aquela parte mais externa. Que é pra você colocar as luzinhas por fora da sua casa. Então, essas luzinhas individuais... Sabe quando você vê nas casas americanas elas fazem um caminhozinho assim? Então são essas luzinhas. Normalmente cada uma custa 30 dólares individual. Eu vou mostrar ali, ó. E elas são a base solar. Tá vendo? Dá pra vocês verem ali. Calma aí. Ali. Uma luzinha. Né? Então elas normalmente custam 30 dólares. Achei caro. Tem essas aqui mais baratas, ó. 21, 19. Tem essa aqui é 9. Essa daqui é 9. Normalmente são essas assim que é pra iluminar assim fora da sua casa. Sabe? Tá vendo? É muito, muito, muito comum aqui nos Estados Unidos. Todas as casas terem esse tipo de iluminação. Fora assim da casa. Pra enfeitar. Gente, aqui é a parte de páreo que eles falam. A parte externa que você pode comprar pra colocar na parte de fora da sua casa. Eu achei isso demais. Custa 168 só o guarda-chuva, né? Né? 698 essa mesa. Eu acho que ela vai com todas as cadeiras. Pra você colocar na parte externa da sua casa. Aí tem... Esse daqui também. Esse daqui a gente tem lá em casa até. É uma lareira, no caso. Esse daqui é pros dias frios. É uma lareira externa. Aquilo ali também é pros dias frios. Mas aqui é toda a parte... É tudo separado por sessão, né? Então aqui é a parte de ventilação e tal. E desse lado são os vasos pra você colocar na parte externa da sua casa. Isso aqui pode ir na parte externa também. Esse custa 98. E essa pequena custa 60. Tem esses bancos aqui, olha. 149 esse e 198 esse. Então aqui essa área é mais pra... Pra parte externa. Da casa, tá vendo? Pra você forrar também. As capas pra forrar. Vamos ver. Que massa isso aqui, ó. 198. Dorme, amor. Dá pra você dormir. Que delícia. E ainda balança. Hein? Aí tem esses daqui, ó. 199 a mesa com as cadeiras e 80 o guarda-sol. Ó. Uma de vocês, em algum dos vídeos que eu fiz, falou que eu tinha um jardim bem grande que eu podia fazer uma horta se eu quisesse. Aqui estão as coisas pra você comprar pra fazer horta se você quiser. Mas eu confesso que eu não sou uma pessoa boa não pra isso. Melancia. Olha lá, gente. Cenoura, milho. Tudo você pode comprar pra fazer uma horta na sua casa. Mas eu não sou boa pra essas coisas, então tudo que eu planto morre. Tchau, tchau.